Bom, pessoal, como vocês sabem, eu estou de casa nova. Eu vou te falar, comparando com a minha primeira casa da vida, isso aqui é uma mansão. Então, bem-vindos a Full Time, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu não conheço nada, eu não sei para onde eu estou indo. A gente vai entrar, vem descobrir comigo. Primeiro eu quero já ir para o céu, o que eu digo é a sala da presidência. Bora lá roubar um café e sentar na mesa do patrão. Vamos lá. Então, gente, aqui a recepção, temos aí alguns macacões icônicos da equipe, de pilotos que ganharam várias corridas. Vamos botar um nosso lá. Aqui, equipe campeã, troféu da temporada de 2014. Quem sabe quem ganhou esse campeonato aqui? Eu sei. Rubens Barrichello. Olha que legal isso aqui, as cadeiras da sala de espera são cadeiras, parece um carro de corrida. Vamos subir. Vamos subir, gente? Bom, aqui é a parte de cima da equipe. Acho que vocês conseguem ver, tem alguns troféus que a equipe já ganhou com o Maurício, na Full Time. Não só de estocar, eu estou vendo troféu de marcas, de um monte de coisa. Aí aqui é a parte administrativa, a parte dos engenheiros. Eles ficam numa sala bem fechada ali para trabalhar, dependendo de todos os engenheiros ali. O Bassani está ali já, né? E aqui é uma, acho que uma, meio que uma sala, um loungezinho para esperar um outro troféu muito legal da corrida. Deixa eu ver qual que é esse, que eu não conheço. Mas com certeza desse tamanho aqui ganhou. Aí aqui é a sala do patrão. Ele não está aí, nós vamos sentar na cadeira dele. O Mamau tem todos os capacetes de todos os pilotos que passaram aqui pela Full Time. Gente, todas as duplas, são as duplas do ano que correram para ele. Bem atrás de vocês tem um macacão irado do meu irmão. Rubens Barrichella quando ele correu na Ferrari. Uma coisa bem legal, olha lá em cima, ó. Todos os carros da equipe desde 2009. Gente, vocês não contam para ele, mas eu vou sentar na mesa dele e vou fingir que eu sou o patrão. Ó, ó a cadeira do chefe. Então, estamos aqui, eu vim aqui anunciar, meu nome é Maurício. Eu dei um aumento, eu dobrei o salário de Tony Canaan, que ele é o melhor piloto do mundo. Então é isso. Muito obrigado, Maurício, o Tony Canaan, pela presença. O chefe é chique, gente, vou te falar, viu? Aí aqui, ó, tem os troféus também, as miniaturas dos carrinhos. Ó, que legal. Já, já a gente vai ter o nosso. A estrutura da equipe, gente, é bem legal para te falar a verdade. Aqui, posso esquecer a sala, mas essa parte de cima do mezanino, a equipe tem uma coisa que muito poucas têm aqui no Brasil. A gente tem uma mesa de reunião aqui, dois simuladores, que é super importante. Por exemplo, eu, o cara que não conheço quatro pistas da Stock Car, venho para cá, sento no simulador, as pistas estão lá, com o meu próprio carro da Texaco, com o Stock Car no jogo, para prender a pista. É o que eu vou fazer mais tarde, a gente vai acabar as gravações aqui, as reuniões, tudo. Eu vou sentar lá para dar uma prendida na pista, mas vem comigo. Esse local aqui, antes da pandemia, a gente fazia as reuniões aqui de clientes, de revendedores. Então, na verdade, isso é uma coisa que funciona muito bem nos Estados Unidos. Você tira o pessoal daquela coisa do escritório, né? De sentar na cadeira, de achar que é tudo meu, nossa, tem reunião. Fazer uma reunião numa equipe de corrida, você já vem mais pressuposto para ter uma reunião melhor. Porque é diferente, é um lugar diferente, um clima diferente, você não está sentado naquela mesa de escritório, se o senhor quer um cafezinho, está aqui. Vocês estão sentados ali, estão vendo os simuladores, quando tem um breakzinho, os caras sentam lá, tentam guiar o Stock Car. A gente consegue ali, vocês estão vendo, tem uma rampa ali embaixo, uma mal fez. Ali é o seguinte, gente, a gente consegue colocar o carro aqui em cima. Então, precisa fazer alguma apresentação, sobe o carro no elevador, aquela rampa é exatamente, parece até um caminhão. A primeira vez que eu cheguei aqui, anteontem, eu achei que tinha um caminhão estacionado aqui dentro. Aí eu fui entender que não é um caminhão, tem o para-choque, tem o pisca-pisca, o pisca-alerta. Vou te falar que eu corro no automobilismo internacional há mais de 25 anos. Eu já corri pelas melhores equipes de Fórmula Indy. A full time não perde nada e muito pelo contrário. Eu acho que é muito melhor do que muitas equipes. É uma equipe que não tem sucesso por acaso e agora a gente vai lá para baixo para ver a parte mais importante. O meu escritório, eu te mostrei o escritório do chefe, agora vem cá comigo que eu vou te mostrar o meu. A parte mais importante da equipe, gente, é aqui, ó. Isso aqui faz tudo funcionar na equipe. É o churrasco. Se tem que ir de barriga cheia, eu trabalho melhor. Aí aqui, ó, a gente tem um almoxerifado aqui, tem todas as peças, tudo organizadinho, ó. Tem a porca do tamanho certo, no lugar certo. Então, os mecânicos estão trabalhando lá embaixo. Está faltando a peça tal. O cara sobe aqui, pega a porca, tem que anotar para também não perder o controle, saber o que entra, o que sai. Aqui é o coração da equipe, são as peças de reposição. Quando a gente faz besteira e quebra, vem aqui para repor. Vamos lá para baixo ver o carro. Gente, aqui é uma das partes mais interessantes que eu achei super impressionante, que isso eu só vi lá fora. Aqui é o laboratório. Então, é o seguinte, os meninos trabalham aqui, cada um tem o seu canto, né? Você está vendo ali, ó, tem o canto do Rafael Suzuki, Tony Canaan, Matias Rossi e Rubens Barrichello. E aqui ficam os volantes, câmbio, aqui faz tudo o que não precisa ser feito lá. E o interessante é o seguinte, é a mesma pessoa que faz para o carro do Rubens, faz para o carro do Matias, faz para o carro do Tony, para o carro do Rafael. Então, é para ter uma igualdade. Para ninguém achar que, ah, o mecânico do carro tal é melhor que o mecânico do carro tal. Não tem isso. A mesma pessoa que vai fazer a minha homocinética, vai fazer a do Rubens, vai fazer a do Matias, enfim. Muitas equipes terceirizam muitas coisas para fazer porque não tem o espaço. E uma coisa que é crucial para uma equipe é, primeiro, a gente tem que atender os patrocinadores o mais rápido possível. Então, o Maurício fez uma cabine de pintura para pintar os carros da Stock Car. Que, se não tivesse isso aqui, teria que chamar alguém, levar o carro, botar no caminhão, levar para pintar, esperar pintar, voltar. Então, aqui eles fazem tudo em casa. O carro está preparando para pintar, entra aqui dentro, faz a mágica, pinta carenagem, chassi, pinta tudo aqui dentro. Deixa secando, sai e os mecânicos vão montar agora onde eu vou mostrar para vocês. Cada carro tem um espaço, né? E aí, tem dois mecânicos por carro. A gente está preparando o meu carro, a gente fez o banco hoje. E aqui, os mecas estão trabalhando, o banco é um banco moldado, moldado para o meu corpo. Então, eles estão trabalhando ali. O aspirador está ligado, então vai estar muito barulho. Por isso que eu estou falando aqui, já desligado. Os meninos são eficientes. Vem cá. E aqui é o meu escritório, está certo? Meu escritório. Isso aqui é o meu computador de trabalho. Minha ferramenta de trabalho, que é o volante. Para quem não conhece o volante de Socar, a gente tem aqui o botão do rádio, o botão do push. Aqui, a gente troca as marchas para baixo, troca as marchas para cima. Todas as informações a gente tem aqui no painel. Quando chover, a luz de chuva, limpador, desembaçador e o esguicho. Ré, que se precisar usar ré, não é legal. O Maurício não vai ficar contente. Aqui é para beber aguinha. Pisca alerta, que se você tiver algum problema. Ó, estudei, mano. E aqui é do ar-condicionado? Que não tem. Não sei para quê. É isso aí. Esse é o meu volante. Já está com o meu nome. Meu não. O volante é do Maurício e ele me empresta. E o carro, gente? O banco está quase pronto. Um banco moldado dentro de outro banco. A segunda vez que eu entro no carro. O processo do banco é um processo bem complicado. Por quê? O material que a gente tem para fazer um banco, ela é uma resina. É uma reação química que faz com que a mistura dos dois líquidos, ela começa a expandir e vira. Isso aqui, ó. Que você está vendo aqui. A gente já colocou a fita. Está meio escuro, mas vocês vão acabar vendo. E aí, você senta dentro de um saco plástico, dentro do carro. Os mecânicos misturam. Você tem poucos segundos para jogar dentro do saco plástico, sentar. E ela começa a expandir e você começa a se ajeitar. Mas não tem muito tempo. Você tem aí de dois a três minutos para sentar, ficar na posição e acertar. Depois disso, vem um outro processo que é o mais trabalhoso. Ela vai crescer em volta e tal. Vai ficar até você vai achar que... Você nunca tem a certeza de que você fez o banco certo. Aí, depois disso, os mecânicos tiram. Esse banco foi feito para este momento. Então, esse corpo esbelto, eu vou ter que mantê-lo até o final do ano. Porque é feito sob medida, gente. E não tem... Ah, precisa aumentar. Não é que nem calça, né? Ah, o cinto. Bota mais um para cá, um para lá. Eu vou sentar aqui agora para vocês darem uma olhada. O banco está feito. Sentei no carro. E está extremamente adaptado para mim. E é isso. Partir de aqui é ir para o pódio. Quero agradecer muito a Texaco, a Full Time, todos os patrocinadores por essa oportunidade. Espero que vocês tenham curtido. Esse é só o começo. A gente vai tentar ir. O Fernando sempre quis correr, mas o Fernando, para quem não conhece o Fernando, ele é pequeno. Ele caberia num carro. O Fernando tem 1,90m. E nunca coube num carro e se apaixonou por automobiles. Mas, enfim... Está aqui. Fizemos o tourzinho na Full Time. Uma das melhores equipes em termos de estrutura, com certeza, que eu já vi no mundo. E curtam bastante. Sigam aí a Estocar no Instagram. Vai ter no meu Instagram também. A gente vai tentar encher vocês de informações, o maior número de informações possíveis. E eu espero vocês dia 28 de março no Velopark. E o próximo tour eu faço lá no pódio, quando eu ganhar a corrida, tá bom? E o próximo tour eu faço lá no pódio.